Eu preparei esse exemplo, vou fazer um minuto aqui em Júlia, então eu já coloquei a minha digitada aqui, e os dados de entrada já colocados aqui, então a mesma operadora de geração, a posição condensora alta, os fluxos, água, etc, enfim, então eu já fiz os dados de entrada aqui, coloquei já anunciado a figura, e eu vou fazer a solução por aqui, então para mostrar para vocês como que a forma computacional é diferente, pelo menos a gente não vai ter a necessidade de fazer interpelações. Então a primeira coisa, agora que a gente está falando de uma abordagem computacional, a primeira tecla C tem a operadora de entrada, e as operadoras de 7 são kelvin, então a primeira coisa a respeito aqui, são rotinas que convergem em Celsius por kelvin e dispersos, então onde a gente está na função aqui, em inglês é de um argumento X, que é esse primeiro exemplo de 100 Celsius, para que a gente não só, então 273 ou 15. Se você quiser, por exemplo, X é um valor real, deixa o valor que faz sentido, então a gente pode colocar a declaração, deixando um ponto fluante de X, e só atenção na típica, porque você vai mandar um inteiro, na verdade ele vai colocar a declaração de 20, que já é um valor, não precisa, ele vai fazer só isso aqui, tá? Então a nossa sensação, nós podemos, por exemplo, esse Celsius por kelvin, eu vou colocar 20 aqui, ele vai já colocar aqui, quer deixar um ponto fluante, porque ele está soltando, né, no caso das 2.000 milímetros, ele entera um ponto fluante, ele vai prover, né, o milímetro é um ponto fluante. Se você passar a declaração, né, 20, 20 por 10, né, quando ele já está soltando um ponto fluante também, tá? Então normalmente a gente tem preocupação de fazer sentido aqui, né, essa célula terça pode dar, e aí a gente faz um parecido aqui, né, X, ok, é um valor real, e dessa vez é X menos, 273 por 15, que é a conversão do nosso sentido contrário, né. Então, por exemplo, o que faz sentido é convertimento da declaração real, né, que é um processo, né, se você colocar aqui, né, um valor que, né, faz sentido, então, o valor de texto, né, para a declaração, né, se você colocar o valor de texto, ele faz, né, 3 cal, menos 270 por 15 Celsius, né. Então, aí, você colocar um grupo complexo aqui, né, 3, G, G, J, qualquer imaginário aqui. Ah, mas enfim, o grupo complexo não vai fazer sentido, né, então só funcionar real, e aí é isso, o ponto de vista, dessa, 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 acho que é o uso, ó, o jornalismo. Mas qual que é a imagem aí, a gente tem que ter, menos 1. Ah, tá, é, a gente vai colocar o complexo aí, entendeu? Então, é melhor, né, passou um grupo complexo, né, 3 e, né, então realmente não faz sentido. Então, a gente só, só tem que colocar esse real aqui, a gente já vai ter um desenvolvimento de coisas que não fazem sentido, tá, tá. Isso parece que foi só pra mostrar essa questão aí, né. Tá, então, agora a gente tem a produção, né, de CELSO FACIAL e o que diz que é essa. Então, essa é a maneira que a gente resolve, né, e a solução é para receber os dados de entrada da Argentina, né, então, UTR, né, preparada de legislação, etc, etc, né. Então, vamos ver o que é que vai conhecer de forma contacional, né, então, a gente vai ter esses dados, né, detenção dos dados, detenção dos digitais de interesse. Então... E a gente pode seguir a mesma operação T, né, no exercício na nova, né, tá, então, entretenção dos dados, né, aqui, né, no computador, na entrada do professor, você tem o valor, né, no computador do computador, tá, então, em estado, né, procurado, né, safe. Agrofluido, né, é água, né, só que aqui, aqui tem o FK, ó, esse barato aqui, ó, ele já é o fluido de alta temperatura, tá, então, é o estado desse fluido, né, da água, né, e a gente tem que colocar agora, que a qualidade, né, que eu tive, né, é o valor vai ser exatamente 1.0, né, e o que nós temos ali? Nós temos a pressão, né, a pressão do aeroportor, que a gente não tem ainda, né, então, vamos colocar aqui, ó, a pressão do aeroportor de alta, né, vai ser, eu pego o estado aqui da água, e eu pego o estado de saturação, né, pronto, tá, 0.5, né, com a pressão do aeroportor, né, mistura, assim, a pressão do aeroportor de saturação, né, e a informação que nós temos aqui, é, é, nesse, é, nessa parte aqui do céu, que é a temperatura de 5ºC, né, então, aqui a gente vai colocar a temperatura, né, ela vai ser de, então, tem que ser Celsius para Kelvin de 5ºC, né, então, ele vai colocar 5ºC mais 1ºC de 15ºC, né, ele vai ter, é, na verdade, a temperatura de 6ºC, né, é Kelvin, né, e vamos pegar apenas essa pressão, né, agora, deixa eu ver se isso aqui é mais um minuto, né, deixa eu... Então, aqui eu vou fazer, ó, um solve, né, com aqueles dados do enunciado, né, tá sendo Kelvin, então, ah, o enunciado, ele tem as características de Celsius, né, então vai ser Kelvin, não, vai ser Celsius para Kelvin, então, aqui, é, o que eu tô fazendo, né, eu tô, o cara é essa linha aqui, né, então, eu tô chamando a blockchain solve, né, né, se eu só quero aqui, também, a lota da temperatura, tem mais a gente tem a produção, né, e as pessoas estão aqui, já tá tudo de carregado, né, eu só chamo isso aqui, eu vou ser que não foi dividido aqui, tá, tá, é, o, 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 a gente vai ser, né, eu chamo aqui embaixo, eu vou trocar a capacidade aqui, né, que save é igual a cp.state, é, isso então é uma, uma objeto, né, tá, é, a interface, é, o próprio enjuílio devia para cá, né, você pode ser que a gente vá aqui, né, então, vamos progredir agora, agora, hdmi, então, a gente vai ver isso aqui, aqui, não falamos, assim, deixa eu,alo, essa parte da bolsa, você pode gravar branque aqui, vai, vai, tá, então, tejadim principalmente, por exemplo, porque eu sou Então essa sessão a gente inclusive é a sua sobrada, se vocês querem o exercício, o resto do vídeo da aula. Então vamos lá, tem essa sessão, então essa sessão a gente coloca aqui no estado 1, que é a entrada da vida com a pessoa, essa sessia é a baixa sessão. Isso é igual a 4, igual a 1. Então, só que eu vou ficar guardando ele separado, guarda no estado, todas as funções do estado aí. Então a sessão é P e a cara, a função sobrada. Então o estado 2, ele vai ser, então o estado também dá água. E o par de entrada vai ser S, a mesma portuguesa do ST1.S, isso quer dizer que vai ter o estado 2, o mesmo portugueso do estado 1. E o que nós temos ali, a função do 2, a pressão do mandacessador, que ele tem no ponto 6 Mega. Então essa sessão aqui, que é passada aqui para a função do mandacessador, então esse é o estado 2. Aí aqui quando a gente tá em KPa, então essa é a entrada de KPa. O mesmo que acontece somente, a gente tem um português de mania. O mandando já definiu o estado, o outro mandando definiu o outro estado. O estado 3, ele vai manter a versão do 2. O estado 3, ele vai ter essa mesma posição, só que o estado 3, ele é definido como sendo de... Então o título ele vai para 0. A gente sempre troca a teoria para o título e coloca 0x0. Você colocou mais fácil, né? É difícil. Então, personalmente, você define... A partir do ponto de partida, né? Tem um ponto de partida, que a função da pressão foi aprovada antes, você vai dizer que são sucessos, né? Então o estado 4, ele é... O fundo do estado 3 para a sala logra, ele tem a mesma linha que 3, né? Então o estado 4, ele vai ter a mesma linha que o estado 3 para pagar, né? E a pressão de 4 vai ser igual a pressão de 1, né? Porque 4 e 1, que são só as unidades aqui, né? Então, essa pressão já comenta muito, essa pressão aqui desse estado aqui, né? É... Essa pressão de 5, que é o elemento da deputada da temperatura. Já que a gente já começou a operação, a gente põe, então, o P e a H, né? O P e a H é a pressão de 1, né? Pelífone dos 3, e também é o 6 de 4. Tá vendo aí? Nessa 4 de risco de áudio, né? Nessa 5 de risco de áudio aqui, já foram resolvidos os 4 estados aqui em cima, tá? Então, vamos dar a cabeça aqui agora pro... 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 se chama Kelvin, com o nosso solo, o TR mesmo aqui, né, e esse 5% é retirado, né, que você já dava de entrada, né, você quer o DE, né, e o DE ele vai ser passado em Kelvin, então eu simplesmente vou colocar aqui, se eu precisar o DE, tá, já estamos usando mais os dados anunciados, né, tá, então você que parte dos dados você é 5, 6, 7, 8, tá, então você vai usar o 5, ele vai ser olhando a figura do número, né, vai proporcionar, ou seja, Q1, né, qual a opção? A opção é a opção do, de baixo, do PL, nessa opção é o calculado aqui, né, que em base nesse período, né, do ST, tem que preparar o FL, não vai ficar, e nessa separatura dele, é, acredito que estamos precisando dessa situação, né, então o estado do 6, ele tem a mesma que esse, 5, então agora aqui, 1,5 aqui, só que a opção, ele vai até a opção do tocador de carvalho, que no estado, é, 400, né, então é o PL, então do SPH, SPL, e o estado do 7, que é o condensado da pressão do PL, tá, da PL aqui, e a pressão já é igual a 0, geralmente o 8, tem o W7, então só pra frente aqui, e a pressão do 5, que nós vamos dividir as máscaras de refrigerante, né, e as máscaras da água, né, nessas ações aqui, ó, a gente vai fazer o balanço de energia, convocatou o tocador, aqui, né, então, deixa eu fazer uma continuação aqui, então, ó, só lá, vou pegar uma pressão do 2 aqui, ó, vou duplicar isso aqui, só lá, deixa abrir, tem que ter outra coisa, né, tá, e passo o som contacional que a gente faz aí, o balanço de energia, nesse subliminal, nesse subliminal, nesse subliminal todo, tá, o que eu vou fazer agora, já tinha estudado a mesa aqui, mas, só um segundo, o lugar é alto, então, vocês estão vendo o negócio, deixa eu tirar aqui, o lugar é novo, tá, por que eu estou esperando fazer esse novo balanço, né, porque agora eu já sei todas as sombrias ali, né, que a gente está assistindo aqui para lá, tá, então, o balanço de energia do tocador, do tocador, então, a mais metade, a mais escudo, né, então, o que acontece, quando a gente faz o tocador, a gente não vê, é, mais aqueles, aqueles, aqueles que estavam trocados, né, então, a gente vê, então, o que está entrando, é, debaixo vai ser, n.5, né, vezes, também entrando, h6, e saindo, h7, tá, é igual, aí eu vou pegar o outro tamanho de lá, né, então, então, n.2, ponto, né, como no outro lado de cá, é igualdade, né, as quantidades positivas aqui, são que estão saindo, tá, então aqui, h1, menos h4, tá, então, esse aqui está entrando, né, então, 6 é positivo que está entrando, 7 é negativo que está saindo, então, do lado de cá, vou entrando, 6 é 7, e do lado de cá fica positivo que está saindo, né, então, o 1 está saindo ali, e o 4 está entrando, tá, por que eu fiz essa divisão? Porque a gente tem situações em pontos, né, e aqui, é só interessante, ó, a gente já pode achar a razão de massa direto, ó, m.5, dividido por m.2, então, esse, então, h1, menos h4, sobre h6, menos h7, tá, então, esse é só o resultado do balasio, tá, então, nós vamos chamar isso aqui, então, de razão de massa, né, de uma rm, então, vamos definir como é, essa razão aqui, então, a gente coloca razão de massa, como é, então, Então, agora vamos usar H4, então, H1, o que tem que ser assim, dividido por H6 ou H7. Tá, então, a gente vai colocar um comentário aqui, esse aqui vale, né? M.5, dividido por M.2, se vocês não me errem, é M5, número 2, número 2. Agora, como que a gente determina, né, uma das raças? Lembrando que a gente tinha a potência de refejação aqui. Nós é assim, como nós fizemos aqui, a determinação da M5, número 2, vigente. Debaixo que a A3 seria o QL, H7 1,8, 18. Vou pegar essa, A маг gamma aqui, só que eu vou chamar de m.L. No de baixo termo, tá? Então só assim dessa forma, QL, que é esse . que é o que vem com o movimento aqui, né, que já vem com um pouco de lábio, dividido por uma diferença entre o topias, que é o H5 menos H8. Então, o H5 menos, o H8. Então, se eu chamei a fase de massa refrigerante, né, do S4A de L ponto L, então essa deficiência aqui do Rm, né, da fase de massa, ela também vai ser de L ponto L sobre L ponto H. Então, vamos já definir esse Rm ponto L no pódium aqui, nessa aqui, né, até porque eu tenho os dados, o que é L passado, e o delta H acabou nos estados aí, né. Então, eu quero expressar o Rm ponto H. Então, o Rm ponto L eu tenho aqui, Rm ponto L, a sensação da cara vai ser o Rm ponto L dividido por essa sensação de massa. Então, dividido por R. Então, aqui já se sabe as duas, né, as duas ações clássicas. Ou seja, o WinRm, então, o primeiro é R64A, que é retornado, né, então, vai retornar para todos, né, então, Rm ponto L, Rm ponto H. E a capacidade de geração, a que eu quero saber mais, a capacidade de geração, é a capacidade de geração, né, e aqueles 20 FPL, né, só que a capacidade de geração, né, e eu dou um segundo no verde aqui embaixo, é só dividir o outro, o Rm ponto 5,7, tá, é o que é esse bom. A comunidade da Luz, que se fica a toda lado, a capacidade de geração. Então, a terceira argumentação é esse primeiro, que é, por favor, que no posto de geração, esse salário aqui, que vai dar salve nesse C, né, que é ABCD igual a solve, só vai ter a nossa palavra 2. O C vai ser dividido por 3,517, para ser reportado em programas. Falta a coisa última, então, que é o 4P, né, 4P de geração de geração de geração de geração. Então, para isso a gente precisa achar os trabalhos, né, então. do de alta, né, e do de baixa. Tá, então, o programa de alta, ele vem do balanço de energia em cima desse compressor, né, então a expressão dele é o Rm ponto de alta, é o H2P de geração. Então ele é Rm ponto de alta, né, vezes... E o de baixo, é o de baixo vezes o equivalente aqui, em relação a 6 por 5, para a 6 por 5. E por fim, o de refrigeração para o QR, ele vai ser a potência de refrigeração para o QR dividido no trabalho total, e já é só nesses dois aqui. Então, a taxa, o efeito de geração, o QR dividido pelo trabalho necessário, a aquisição desse QR também, então aqui a gente coloca o IPF, já vem em... Não é uma oportunidade, mas é bem normalizada, então, esse grupo aqui, deu um requerimento de um tipo de síssego, da onde está no início, gente. Na verdade, a senhora que eu confesso, que eu estava tentando, deixa eu tirar essa daqui. Ah, provavelmente aqui é a sensibilidade, deixa eu passar a atenção, então, todas as pessoas precisam de QPA, só que aqui também tem QPA, então as pessoas estão ok. Aqui a gente tem uma oportunidade de conversão, a gente tem uns 40, e se interpretar com Q, não é certo. Então, provavelmente as características que estão erradas, então nós temos duas características de entrada, DL e D, e as duas em Celsius aqui, né? E aqui as duas, a convenção vai ser de Q, porque a gente não fez conversão interna. Então, a gente está errada, porque a gente precisa fazer conversão aqui, né? Então, a gente joga direto, a gente faz Celsius para Q, desse valor aqui, e desse outro aqui, aí, né? E Celsius para Q, daqui. Ah, mudou o mesmo aqui agora, né? Entendeu alguma coisa errada, mas... Então, vamos ver... Reverendo uma vista de quadradura. S-C-cladradura, não é um nível do válido aqui, né, então eu vou colocar provavelmente maiúsculo, né? Minúsculo, maiúsculo. Právisa de quadradura. Ah, funcionou o todo. Ah, nos dois exemplos a gente tava passandoão imperaturas, é... Em um ponto de lado errado, o negativo aqui é o mesmo, né? Tinha de mostrar. E o mb- girls-C-cladradura. Então lá, a nossa máscara de zero do S-C-cladradura, é o de .265, deu de 0.285. 0.235, mesmo qual que eu fiz, a BTV é 0.0153, exatamente, 0.0153, capacidade de vigiliação, aqueles 20 km, dividido por 3,517, em toda a data de vigiliação da 5,517, sempre dividido com o valor que já ganhou, 3,517, e o qual que já ganhou 45,09%, que a renda não confiou aqui com a nossa resposta. Então, veja que, pessoalmente, como você tem o CROB, ele é voltado a Estado, ele tem essa situação aqui, retorno ao Estado, e criando o Estado, ele já tem todas as operações prontas ali para você utilizar, como o Estado do 1.0 K, Estado do 1.0 S, tem uma charioterapia, ou o Estado do 1.0 P, uma charioterapia, fica muito bom, muito prático para ele resolver o ciclo de vigiliação. Então, veja que aqui, a resolução é mais conceitual do que aquela pedida de resistir com a meta dela, com o que vai lá, com o que vai lá, etc. Então, aqui você, nessa modalidade aqui, permite você focar mais nos processos que estão acontecendo, para você determinar esses dados detalhados que vão conseguir, essa é a informação mais relevante. Por exemplo, antes de você colocar o Estado do 2, você tem a tabulação, e tem a arquitetoria do outro Estado do 1. Por quê? Porque é uma perceção que foi assustida da mesa de paróquia aqui em Estado do 2.0, e parece que a gente é convencida. Então, a gente foca mais nos processos que estão acontecendo, do que detalhes a gente colocar a tabela para o lugar, como interpelar, etc. E aí E aí E aí E aí Obrigado.